E fala assim, escolheu a pessoa errada para mim Lembrado as chaves do nosso apartamento O dia que você me tinha em casamento Fugiu e nunca voltou Quantas vezes te mentiu Os amigos me avisavam que você não presta Mas pra um apaixonado Só o que interessa é viver esse amor Foi falso, me contou E agora você vai se sentir tão pequeno E agora vai pro lado o próprio veneno Seu feitiço agora acabou Ficou claro o novo amor Chora, chora Chora, chora Seu feitiço virou contra e quebrou sua cara Descobriu a pessoa errada para me humilhar Para me humilhar Para me humilhar Descobriu a pessoa errada Fiquei sabendo que anda pelo chão Fiquei sabendo que anda pelo chão Peguei lá me dando Porque perdeu tanto as vantagens que aproveitou Amizade que repetou E agora está aqui E agora está aqui Eu me compadeça Depois que fudeu Toda inocência E comprei o novo amor Seu controle agora acabou Chora, chora Chora, chora Chora, chora Seu feitiço virou contra e quebrou sua cara Descobriu a pessoa errada para me humilhar Para humilhar Para humilhar Para humilhar Escolriu a pessoa errada A palminha na mão Os poderes que não pagou Muitas vezes me silenciou E ainda veio achando que ia sair por cima Com o bingo não As plantas que deixou pra trás Vou mandar pra casa dos seus pais E essa foi a última vez Que levou o amor Com o bingo não Eu quero que viveu em um preto Chora, chora Chora, chora Seu feitiço virou contra e quebrou sua cara Descobriu a pessoa errada para humilhar Para humilhar Para humilhar Descobriu a pessoa Para humilhar Para humilhar Para humilhar Para humilhar Para humilhar Descobriu a pessoa errada para humilhar Para humilhar